a galera beleza bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017 estamos aqui galera com mais um vídeo aqui da nossa série a melhor formação lembrando galera que eu não sou nenhum expert o cara está querendo ensinar para jogar desse jeito e tal não sei o que simplesmente galera esse aqui é um vídeo de uma dica você que às vezes está com dificuldade de achar uma formação para o seu time às vezes não está dando certo então as formações que eu estou trazendo aqui galera as formações que eu estou realmente jogando e está dando certo eu estou jogando aqui divisões online aqui fora jogo competição então time escolhido de hoje galera é esse aqui vamos lá times Premier League a galera estava pedindo muito aí então tá aqui Manchester City galera Manchester City vamos aqui cadê mano cadê aqui plano de jogo então tá aí essa forma essa é a formação original aí do Manchester City primeiramente vamos aqui vamos mudar algumas peças aqui e a gente vai fazer a formação aqui rapidinho tanto aqui vão tirar aqui os tons colocar aqui o company estão dizer o company vamos puxar aqui o otamendi vamos puxar aqui o company aqui para as olheira ou para as duas orelhas aqui do bravo né sonhar sai e da vaga aqui aqui para o zabaleta 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 aqui aí o coral polarove né sai e da velocidade que o da velocidade ó da vaga o clichê galera eu falei velocidade porque porque que a velocidade do clichê 86 a do coral polarove é 67 aí tem ali força do chute algumas coisas mas o clichê ele é bem melhor aí do que o colarove então vamos puxar aqui o clichê aqui também aqui mais pra cá o fernando vai dar vaga aqui nada mais nada menos aqui para o iaia tu rir iaia tu rir mano o iaia tu rir galera vocês vão deixar ele aqui com meio de ligação desse mesmo jeito o dolan aqui meio de ligação e aqui o david silva meio de ligação só quem vai sair aqui o david silva e vai ficar aqui o o que é de brunho né e o david silva galera vai dar vaga aqui o nolito porque o nolito vai ser aqui o o nosso pt é nosso pt é e aqui agüero nosso c a e aqui o o o stele galera vai ser que o nosso s a então essa é a formação aí galera é um 433 em três meses de ligação aí o dois zagueiros um lateral direito lateral esquerdo goleiro o stele aqui de s a ajudando a guerra que stele bem veloz também galera a explosão 92 velocidade 87 então explorar bem se contratar aqui e o nolito aqui de pt é aí depois no segundo tempo aí você pode mudar aí você pode trocar o nolito pelo david silva e puxar ele pra me atacante que o agüero se garante lá na frente também de todo jeito sozinho beleza então para o segundo tempo você tem o stone zagueiro tem aí sanhá tem aí lateral esquerdo colarov tem o próprio fernando aí tem o fernandinho meio de ligação ao ver a 80 tem o ressus navas também muito bom e esse sané aqui galera esse sané também é moleque muito bom olha as notinhas dele aí a velocidade explosão 92 94 efeito ele tem ali drible tem controle de bola muito bom também para o segundo tempo e daqui o david silva beleza é isso aí essa é a formação já inicial vamos aqui instruções ofensivas galera retenção de bola nata que os jogadores procuram reter a bola quando não houver pouco espaço então qualquer companheiro disponível aparece para dar apoio só que nós vamos jogar no contra-ataque aproveitando a velocidade aí do stele e a velocidade do agüero aí galera quando estiverem com a bola os jogadores avançarão para ficar em posição de perigo para o adversário vamos jogar aí com o passe curto nós temos vários meios de ligação né porque isso é desmonta a formação do adversário com muito espaço de defesa até o ataque os jogadores ficaram a certa distância para criar mais chances de paz beleza aqui nós vamos deixar a área de ataque ampla posicionamento vamos manter a formação o alcance da apoio aqui vamos deixar quatro vamos aqui nas instruções defensivas pressão na frente galera pressão na frente nós vamos deixar que pressão na frente porque o stele e o agüero são os ladrão de bola mas são os ladrão de bola e o stele e o agüero quando a posse é perdida os jogadores fazem pressão na frente para tentar roubar a bola no campo de ataque beleza aqui a área de contenção vamos deixar ampla a pressão agressiva né se a gente vai jogar aqui com pressão na frente e aqui a linha defensiva eu gosto de deixar três e aqui a densidade sempre faltando dois para dez beleza vamos deixar na oito as instruções ofensivas né ou avançadas desculpa vamos colocar aqui o falso nove vamos colocar aqui cadê que ele ele qual é que usa aqui é o rotação não não tic taca não aqui o rotação de ala quando o jogador estiver com a posse na ala um companheiro irá para a linha lateral para dar mais opções de paz porque a gente vai jogar aí no com mais a mais posse de bola né vamos procurar mais ter mais posse de bola e mais toque né então a gente vai jogar aí com rotação de alas para galera aparecer mais vai vão aparecer mais vão passar mais nas laterais no meio para a gente usar esses três meses ligação aí beleza e aqui na defesa é o de sempre invadir a área e recuar a defesa esse invadir a área todo mundo já sabe quem acompanha meus vídeos aí das outras das outras dicas aí sempre quando vai um cruzamento do adversário o meu time invadir a área para tentar fazer o corte mas sempre deixa um ou dois ali com a sobra que a sobra é sempre deles galera então você tem que voltar o mais rápido possível e tentar travar o chute do inimigo beleza até isso aí galera essa é a formação essa é a formação essas são as formações avançadas vamos mudar aqui selecionar capitão aqui vamos deixar que o company mesmo tem moral aí já tá muito tempo aí no clube tá lá cobrador de falta não deixar que o de brunha que ele bate bem para caramba vamos a curta vamos deixar que o de brunha também cobrador de falta segundo cobrador né vamos deixar aí aí na cola do de brunha cobrador esquerdo vamos deixar que o de brunha direito vamos colocar de brunha também mano não deixa ele bater tudo aí e pênalti aqui o cara mano agora é só 77 nem tinha visto isso então vamos deixar aí o tio rei vai a ti o rei e jogadores que atacam galera vamos deixar aqui vamos aproveitar aqui o de brunha galera vamos o otamente ele tá 90 mas ele não é muito veloz para voltar vamos deixar o de brunha aí esses jogadores que a tarde galera é quando você tá perdendo aí aí você seleciona aqui o analógico para cima rápido aí sobe uma tipo um insetinho que fica lá no campo aí esse esse jogador que que tá um meia e o de brunha ele vai passar a ser um atacante vai ser três atacantes vai ser ele o estelho o agueiro e o nolito beleza eu vou mostrar lá na prática lá quando tomara que a gente não pega né mas vou mostrar lá na prática lá onde você sobe essa setinha para você atacar com pressão com mais gente no ataque e como você volta ela para deixar normal para recuar a defesa beleza tá isso aí vamos deixar o de brunha tá 66 mas vamos deixar ele aí beleza aí sem jogadores que atacam só ele aí lembrando que jogadores que atacam se quiser colocar gordura se quiser colocar iaia e eles vão atacar vai ficar seis no ataque então você escolher quando vocês quiser aí eu vou deixar esses dois para ficar cinco ataque quando tiver perdendo aí então é isso aí galera vamos lá para a prova prática agora né para aí vamos salvar a primeira aqui vamos salvar aqui em cima do... ah vamos salvar aqui em cima do Manchester lembrando galera que as outras formações dos outros times a gente já fez de Real Madrid aqui Barcelona Manchester United PSG já fez do Chelsea tá tudo link aí na descrição beleza então vamos lá para a partida galera beleza galera encontramos nosso adversário aí 659 pontos galera lembrando que eu não trouxe um vídeo hoje do MyClub que eu fiquei esperando até 6 horas da manhã e não atualizou o MyClub cara tava em manutenção ainda e não teve como trazer as novidades aí do MyClub então resolvi trazer aqui a formação do Manchester City vamos aqui plano de jogo vamos ver aqui as setinha vamos dar uma carregada aqui primeiro aqui vamos ver as setinha tá tudo ok beleza o time tá todo incompleto todo mundo pode jogar do mesmo esquema vamos ver que o currículo aqui do Henrini 659 pontos 51 vitória 33 derrota beleza vamos lá para a gameplay galera eu sou Milton Leite complementando aqui a dobradinha de transmissão está aqui o grande Mauro Betting e aí Mauro a expectativa para o jogo de hoje é sempre muito boa até quando o jogo não é bom fica melhor com a sua narração Milton Leite é isso né você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes fácil mas é mais fácil mais direto mais simples e melhor para o time Gostei 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 dessa bola enfiada por baixo pegou ali na saída de bola acabaram dando sorte Nolito que lindo passe desviou desviou o gol fim do primeiro tempo o time está bem está merecendo a vitória a questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo a bola rola de novo ali não tem jeito não aparelha mesmo o Benzema vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol e a defesa que está bem de novo se livros dessa De Bruyne Clichy bom passe abriu o jogo pela lateral mandou para a área Sterling ele estava esperto no lance hein que bolaça ele tem uma ótima oportunidade dá para bater mandou a boa com a festa do ataque foi dali mesmo lá para dentro da área perigosa vai mandar uma paulada dali fez um passe por entre os zagueiros subiu alto demais outro cruzamento Marcelo cruza essa é perigosa meu Deus pela esquerda sensacional passe vem coisa boa por aí acertaram ele ali na área pênalti o juiz não teve nenhuma dúvida em marcar esse pênalti de frente para o crime o atacante olho no olho se entrar fica tudo igual ele perdeu o pênalti bom do jeito que está o time o próximo pênalti tem que ser sem goleiro que os caras acertarem um então é isso aí galera vocês viram aí que o jogo aí foi dureza mano dureza 1 a 0 aí só o golzinho aí do Sterling salvou aí partidaça aí mano no final aí no segundo tempo aí deu muito Real Madrid ainda pegamos um pênalti aí então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado deixa o like aí se vocês gostaram compartilha comenta e o link eu vou deixar o link das outras formações também aí tudo aí na descrição aí do Chelsea até o último que a gente fez agora então é isso aí um forte abraço vou ficando por aqui não consegui trazer my club hoje por causa da atualização porque estava manutenção as novidades né do my club mas logo logo estamos aí com desafio online mal open e outras coisas aí então forte abraço valeu falou galera e aí ol o o o o o o Obrigado.